Nós estamos aqui com a Dona Francinete Alves, lá do povoado Vitória. Qual distrito? Segundo distrito. Dona, eu queria que a senhora falasse aí pra gente da importância desse projeto pra você. A senhora já tem criação lá, né? É, eu já comi. Como é que esse projeto tá chegando lá pra vocês? É importante ele por quê? É uma nova vida, né? Começar, ele ficou, e aí a gente só trabalhar direitinho, e aí tentar. Que dá resultado, né? É a produção da produção. É verdade. O objetivo é fazer com que a produção aumente, né? E aí a gente vai, quando chegar o tempo, a gente muda e bota novamente. Não deu pra gente ver isso? É... É... Só ficar nessas áreas, parar e... É verdade. Hoje, geralmente, quem cria alguma galinha... Criou. Geralmente cria pra poder... Ou seja, não é pra vender tanto, né? Essa daqui já é pra poder explorar as vendas, né? As que eu tenho, que eu fiz em casa, eu... Às vezes eu chego até em cem, cento e poucas galinhas. Ah, já, né? É. Carinha mesmo lá. Sim. Daquelas são... Aí, quando já tão já no ponto, eu pego... Aí, assim... A minha roda, aí tira os pintinhos, aí eu separo os pintinhos, aí fica as galinhas. Aí, aqui eles tão crescendo, aí eu pego os vendos. Interessante. Aí eu pego vendo tudinho, e aí vai. E vai rodando a economia, né? A que a senhora recebeu hoje? Oitenta? Quarenta. Quarenta, né? E aí é um bom empurrão, né? É um bom empurrão, né?